Eu diria até que uma tempestade perfeita está sendo formada com o Fernanda Lima! O importante é saber, a verdade, gente, é que temos entre nós uma pessoa que tem ficha criminal já, Cláudio. E você de casa pensaria, é o Cláudio Manuel Lógico, com essa cara de que com certeza já explodiu coisa e tal. Mas não, é essa carinha doce, é essa carinha de que a vida é uma alegria que já foi condenada. Vamos falar sobre isso. Não tem ficha, tá? Não tem ficha? Não, porque foi uma prisão diferente. Então vamos ouvir essa prisão. Vou te contar. Bom, vou tentar resumir um pouco a história, porque é um dia inesquecível na minha vida. Eu ia muito à Noronha no milênio passado, ainda não tinha surubal de Noronha, nada dessa pessoa. Não, nada, só... Eu só vou depois da surubal. Não, não. Era quando eu ia também. É, era uma coisa... Mal e mal as posadinhas, assim, muito... O Fernanda de Noronha ainda não era buchiche. Não, não, ainda não. Não tinha nem pra... Os nativos, era bem roots mesmo, né? E eu convivia muito com a galera de lá, eu pegava onda e tal, então a gente passava o dia na praia. O dia inteiro, acordava de manhã, ia pra praia e surfava bem cedinho, depois fazia peixe no meio lá do mato, pendurava rede, era realmente uma vida bem roots, assim, eu amava aquilo. Daí, um dia a gente decidiu, a gente estava na praia da Cacimba do Padre, que tem uma rocha, assim, a uns 50 metros da areia, assim, a gente estava lá nessa rocha, e aí tinha um veleiro, que estava mais ou menos a um quilômetro, assim, dessa rocha, e os nativos falaram, meus amigos ali, né? Ah, porque é um gringo que chegou aí, está lá no veleiro, vamos lá conhecer, chamou a gente pra ir lá conhecer o veleiro, tal, pá, vamos conhecer. Mas é um nado, vocês foram nadando pra conhecer o gringo. Não, era tudo assim, tudo bem. Vamos nessa. E o gringo sabia que vocês iam aparecer, ou de repente ia surgir a galera? É do gringo. Eu acho que sabia. Entendi. Eu acho que sabia, eu fui convidada, entendeu? Eu estava indo de penetra no veleiro. E aí pegamos os snorkels, botamos os snorkels e fomos. Eles disseram, vamos, eu... Não, vamos, né? Pô, não vai... O gringo vai ser bebê. Tu não vai regar, né? Não, vamos embora, vamos embora. E fomos, fomos, fomos nadando, né? Com aquele snorkel. Com a mascarinha, né? Pézinha de pato, isso é um pé de pato. Vamos embora, vamos embora. O gringo desse pé de pato. Cara, e a gente estava lá, indo, indo, indo. Daqui a pouco, assim, eu olhei para o lado, assim, e eu comecei a ver um monte de golfinho do meu lado. Mas, assim, era coisa, assim, de centenas, assim. Nadando junto com vocês? Junto, passando por nós. Cara, esse gringo devia ser muito fodão. Os golfinhos, o Aquaman reuniu a turma para falar, vamos visitar esse cara. Eu ainda acho que os golfinhos são fãs da Fernanda. Não, pode ser. Não, 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 calma, Calma. Tem uma coisa aí que aconteceu. Eles, eles estavam na rota deles. A gente é que interviu na rota deles. Não sei para onde estavam, dormiu, para algum lugar. Mas eram centenas de golfinhos? Centenas. E eu fiquei, assim, eu chocada e comecei a olhar aquilo e imitar. Eu queria pegar o ritmo deles, porque eu queria... Não dá um medinho, assim? Vai que um golfinho resolve e dá-lhe, ó. Não, sabe por quê? Não, não, não. Sabe por quê, Fábio? Eles olham no olho da gente. Para, para, para. E especialmente... E tinha um, eu fiquei assim, e tinha um, especialmente um, que... Gamou. Rolou. Rolou. Mentira, ele ficou assim. Se fosse o bolo, você estava perdido. Ainda bem que era louco. Ele tinha... Ele era um pouquinho diferente, assim, ele era um pouco mais escuro que os outros, ele tinha uma mancha, assim, e ele... A gente foi, sabe, se olhando. e o golfinho sabia cozinhar. Sabia fazer a ferramenta. Vai ver que já estava o Ereldo ali no golfinho, mas nessa época eu nem conhecia o Rodrigo ainda, porque também, meu filho, se eu conhecesse, eu acho que eu ia com esse golfinho, não sei. Se ele me chamasse, eu ia. Porque rolou uma coisa, assim, eu fiquei casquetada com o olhar dele, me olhando, e, claro, eles nadam muito mais rápido, só que ele dava uma ralentada, entendeu? foi assim... Sororidade do golfe. Bicho, eu acho que ele era homem, não sei agora. Não, macho, não sei, pois é. Não, eles estavam plantando, estava rolando um climinho de romance. É, mas podia ser uma golfinha? É, podia ser uma golfinha. É, uma golfinha que ia acontecer. Podia, realmente. Me lembro, eu na minha cabeça hétero normativa sempre achei que era um golfinhão. Golfinhê? Golfinhê. Cara, e aí, quando eu me dei conta, nisso eu estava chorando já, foi uma coisa muito emocionante, claro, não é muito tempo que acontece, mas foi, para mim, assim, foi eterno, assim, quando eu me dei conta, assim, eu comecei a ouvir um barulho de motor, aí eu fui levantar, minha cabeça, olha, veleiro, né, chegamos, motor, como assim? Quando eu levantei, assim, tinha um barco, assim, do Ibama, né, tipo, você não sabe que não pode nadar com um golfinho, eu, hã? Tipo, né, o que estava acontecendo? Você não sabe que não pode nadar com um golfinho? Não, eu não estava nadando com eles, eles que, né, eu estava indo lá no veleiro, eles passaram aqui, a gente estava... É um gringo, é um gringo maravilhoso. No mesmo caminho, né? E aí, não, pode subir aqui, acabou, acabou a brincadeira, não sei o que, eu falei, cara, mas eu não, nervosa, assim, chorando. ou com toda a turma? Nem sei, onde é que estava o resto da minha turma? Eu peguei um golfinho e foi embora. Foi no golfinho, eu nem sei, eu sei que daí os caras me puxaram para o barco. E o golfinho amigo? Foi, perdi. Abandonou, não. E nisso, eu já estava chorando, assim, porque, né, eu nem queria estar nesse mundo de homens, eu queria viver com aquela gente, com os golfinhos lá debaixo do mar, assim, me botaram no barquinho, Te levaram? Acabou o sonho. Chegamos na beira da praia, entram na caçamba, me botaram na parte de trás de um caminhonete, sei lá o que que era. Você de biquíni? Biquíni, molhada, me fecharam e eu na caçamba. Chorando? Chorando, e fui, fui, chegamos num lugar, me jogaram num lugar, não sei, uma sala, uma cela, até hoje não sei onde é que eu fui, era um lugar... Te levaram na delegacia. Era um lugar do governo, era, lá de Noronha, alguma instituição que eu não sei qual era. Não era prisão, definitivamente não era prisão, mas era um lugar, sério, pessoas de roupa, nenhum golfinho, nada, só o bônus. Ela de biquíni. Eu de biquíni. Abriram o negócio, me jogaram lá dentro, fecharam e tinha um negocinho, uma espécie de uma grade, mas não era uma cela. E eu sentei ali no chão e continuei chorando, e ali fiquei chorando, 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 daqui a pouco, acho que passaram algumas horas, não sei, acho que era um castigo. Aí veio uma moça, super fofa, botou a cabeça, ela falou assim, olha, eu fofo, vai ficar tudo bem. tá tudo ótimo, pode me deixar aqui, foi tudo perfeito. E aquilo ficou pro resto da minha vida, aquele sonho que eu vivi, sabe, com aqueles golfinhos e... Eu acho que o golfinho pagou a fiança. É isso. E foi a história, assim, mais maravilhosa da minha vida. E alguém te liberou, os amigos? Eu não me lembro o que aconteceu. Você entrou numa noiteira. Eu não me lembro o que aconteceu, isso já tem mais de 20 anos. E você ficou muito, você estava péssima. Eu fiquei... Não, eu estava muito feliz, entendeu? Eu não estava, estava todo mundo achando que eu estava triste, porque eu estava ali presa. Eu estava, tipo, muito feliz. Aconteceu a coisa mais linda de toda a minha vida. Foi aquele encontro com aquela comunidade com quem eu teria ido para todos sempre. Mas te liberaram porque realmente perceberam que você não estava fazendo nada de errado. de errado mesmo. Não fiz nada, porque as pessoas muitas vezes fazem mal. Eu lembro que na época enfiavam palitinho de picolé. Ah, para, para. Fazem coisas horríveis com os animais. Mas você manteve contato? Não, depois a gente não se viu mais bem. Apareceu o Rodrigo na minha vida. Daí, tipo, né? Ele encarnou no Rodrigo. Olha que bonito isso aí. Esse golfinho, um zão louro que ela agarrou depois. A beira do fogão.